Segurança é prioridade máxima para a nossa gestão. Por isso, vamos ampliar de 5 para 22 unidades do BAEP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Uma força policial de padrão rota, e com a rota não se brinca. Bem armada, bem treinada, com viaturas novas, comunicação integrada, com a Polícia Civil e as Guardas Municipais. Serão 17 novos BAEPs para combater o crime de forma mais rápida e eficiente. É polícia na rua e bandido na cadeia. Obrigado.